Tão vendo essa belezinha aqui? Esse aqui é o computador que eu uso pra gravar os vídeos do canal. Bonitinha essa máquina, né? Mas minha vontade é desganar esse computador. Já faz um tempo que ele tá me dando muito problema. Se não fosse tão caro, eu já jogava lá pela janela no vizinho. E aí, gente? Beleza? Como vocês estão? Olha, comigo não tá muito bem. Como vocês viram no começo desse vídeo, o meu computador tá dando problema. E olha, não era pra ele tá desse jeito não, porque eu comprei essa bodega faz, sei lá, 3 anos. E na verdade, ó, já faz um tempo que ele tá me dando muito problema. Eu perco o arquivo de gravação. Basicamente, meu PC tá funcionando quando ele quer, tá ligado? Eu tô lá gravando ele, do nada assim... Ah, vou parar de funcionar, tá ligado? Puta vida! Ó, e já faz um bom tempo que eu tô tentando descobrir que problema tá dando. Porque seria mais fácil, né? Eu só trocar a peça que tá com erro. Ou sei lá, eu já formatei ele várias vezes e não consigo resolver esse problema. Como eu moro em cidade pequena, é mais difícil ainda de encontrar alguém que encontre esse problema. Então, por causa disso, eu tô gravando esse vídeo aqui. Porque eu tava conversando com o pessoal da ChipArt. E eles me perguntaram se seria possível enviar o meu PC. Essa coisinha aqui mesmo. Pra que eles façam uma análise técnica e também fazer um upgrade na máquina caso precise. Mano, eu tô bem ansioso porque eu tô com esse problema faz muito tempo e eu não vejo a hora de poder gravar vídeo e fazer live sem ter problema. Mano, o PC é bonitinho. Se liga como que é, ó. Tem até aqui as luzinhas. Cadê, ó? Vamos lá. Opa, cadê? Tem até luzinha. Dá pra fazer uma baladinha aqui, ó. Não é essa. É assim, ó. Tá vendo? O PC é bom, mano. O problema é que ele não funciona do jeito que deveria. Do jeito que tá, ó. Deve tá com alguma doença aí. Com asma, com virose, gripe. Sei lá. Então, vamos levar essa máquina aqui. Quer dizer, eu não vou levar. Vamos empacotar essa máquina e enviar lá pra Chip Art pra gente ver como que ela vai voltar. Quero acompanhar essa parada aqui, gravar com vocês. Ah, e não se esqueça. O link da Chip Art tá aí embaixo. Se vocês quiserem comprar alguma máquina ou tiverem algum problema com a que vocês já têm, entrem em contato com eles que eu tenho certeza que eles vão conseguir resolver. Eu vou sentir saudades. Mentira, eu não vou, não. Essa merda não funciona mesmo. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo mostrando meu setup completo aqui. Aliás, não vou nem mostrar agora. Só quero mostrar essa parte aqui do PC. Se liga. Os cabos aqui, pra não aparecer, mano. Eles ficam todos escondidos que passam aqui pelo buraco e vêm por debaixo da mesa, tá ligado? Isso aqui é mó da hora. Porque, tipo, realmente, você olha pro PC, ó. Cadê os fios? Cadê os cabos? Aqui, ó. Tem uns cabos aqui que é do fundo de ouvido, mas não tem nem o cabo aqui não, rapaz. Vamos ver se eu consigo tirar essa bodega. Caraca, vi. Eu tô tirando e tá ligado o meu PC. Onde que eu tô com a cabeça? Cadê? Boa, agora sim. Aí, agora sim. Desligou. Boa, também deixa eu desligar aqui da energia. Isso, agora dá pra tirar, desconectar tudo aqui com segurança. Boa, agora vamos empacotar essa. Beleza, sim. Tchau. 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 Caraca, isso deu trabalho Vocês repararem, ó São duas caixas aqui Eu não consegui encontrar uma caixa do tamanho do computador Que coubesse ele inteiro Então eu tive que improvisar, velho Foi o que deu, mas acho que tá certo Agora deixa eu correr pro correio Porque falta pouquíssimo tempo pra eles encerrar E hoje é sexta-feira, velho Nossa, se eu não conseguir enviar isso aqui hoje E eu não sei o que eu faço, mano Vai ser ruim demais Imagina voltar pra casa com a caixa e ter que desembalar tudo Eu tô lascado E aí E aí E aí Aí, gente Gente, chegou o meu novo computador Tá dentro dessa caixinha aqui E, mano, levou um pouco mais de tempo do que a gente tava esperando Porque, assim, como eu falei pra vocês antes A nossa ideia era só ter feito um upgrade na minha máquina Porém, pelo que o pessoal da Chipiart me disse Tinha tanta peça que já não tava funcionando tão bem Eles tiveram que trocar quase tudo Mano, olha aqui, ó Pela caixa, não sei se vocês conseguem perceber Mas já trocaram o gabinete, velho Então, cara, é praticamente É quase um computador novo E se você tá curioso pra saber o que aconteceu com o meu computador Enquanto eu estive longe dele Eu vou deixar no primeiro link da descrição Um vídeo da Chipiart Onde que eles estão manuseando o meu computador Mano, eu tô curioso Eu não sei o que aconteceu ainda Velho, eu tô ansioso, mano Essa caixa aqui já chegou em casa faz umas horas E eu só tô conseguindo gravar agora Que é um pouco mais de tarde E também eu vou deixar na descrição o link da loja Caso você queira comprar o seu computador gamer Sua máquina potente Vai lá que eu tenho certeza que o pessoal da Chipiart Vai conseguir te atender da melhor qualidade possível E também você pode comprar peça separada Fazer manutenção de máquinas como eu fiz na minha Mano, o pessoal da Chipiart é fera Eu sei que vocês estão tão ansiosos quanto eu Pra ver o meu computador Mas antes, eu quero pedir mesmo, de coração Vão no vídeo da Chipiart E agradeçam o Jonathan Porque, mano Ele me deu todo o suporte Se não fosse por ele A gente não teria resolvido esse problema No nosso PCzinho E agora a gente vai poder voltar A gravar vídeos com tudo no canal Mano, então vai lá Agradece eles Porque, graças por mim, mano Vamos mostrar a nossa força Bora! Cuidado, crianças Tô com o estilete aqui Pra gente abrir essa caixa Mas antes de eu chegar daqui Bem lembrado, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como que tava o meu setup Eu tava usando o meu notebook Pra poder mexer no computador Enquanto eu estive sem E eu tenho que tirar as coisas daqui, velho Cara, é muito cabo Calma aí que isso aqui vai dar um trabalhozinho, viu Boa, joguei os cabos aqui pra trás Temos espaço aqui Agora, mão na massa, mano Putz, eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só Ou vou? Claro que eu vou Caraca, já dá pra ver um pouco aqui de cima Dá pra ver nada Só isopor aqui Mano, eu não sei Eu não sei tirar um computador Como que eu não estiro um computador de essa caixa? Virei Espero que eu não esteja fazendo isso Caraca, vocês tão vendo, mano Eu tô do outro lado Velho do céu Eu empolguei Calma aí Ele ponta cabeça Virei Oh my god Velho, eu tô vendo pela câmera ali no fundo Caraca, mano Calma aí que eu quero olhar de frente, velho Ainda tá com plástico aqui Mas já dá pra ver Que tipo, a placa de vídeo não foi trocada A única coisa que eu consigo ver Mano, essa placa de vídeo é uma muito boa É a 980 Hall of Fame E ela é a minha xodozinho Porque ela é branca E tipo, ela combina muito com o setup Mano, sai daqui, velho Só quero mostrar aqui Caraca, tá dando reflexo ali Tá vendo eu Opa Velho Calma aí A gente precisa tirar essa tampa pra ver melhor Gente, se liga só A máquina ainda tá desligada E ela já tá lindona, velho Eu gostei que eles tentaram preservar Essa parada de deixar Tudo preto e branco, sabe? É uma parada que eu amo demais Aliás, tem essa haste de ferro aqui no meio Que se eu não me engano É pra segurar a placa de vídeo A minha antiga, velho Ela tava caindo e acabou prejudicando a placa mãe É que ela é bem grande Mas caraca, dá até pra ver aqui a fonte Gente, vamos ligar logo essa máquina aqui Que eu não aguento não Cabos colocados Confere Eu sei que já mostrei isso pra vocês Mas se você também quer esconder os seus cabos E deixar o seu computador à mostra Mano, faz um buraquinho ali Passa os cabos Coloca um extensor Que depois quando você colocar o seu computador aqui no cantinho, velho Se liga Não aparece nada ali atrás E tem outros detalhes que eu não tinha percebido Quando o computador tava no chão Mano, olha só essa frente Ela parece ser espelhada Se eu não me engano Esse computador é aquele que tem uma tela infinita, não é? Mano, eu acho que é Olha só o logozinho da ChipiArt Que coisa mais linda E se liga só Olha só essa partezinha, mano Ah, tirar o plastiquinho Que coisa mais gostosa Caraca, eu tô impressionado, hein? É muito bonito Eu quero ver ligado E aqui na parte de cima Tem tanto botão O que eu vou fazer com tanto botão? Ah, galera Olha só Eu acho que isso aqui é pra gente conseguir controlar a velocidade Dos fãs dentro do computador Mano, isso daí é maneiro Principalmente pra mim Que eu gravo vídeo Quando eu estiver fazendo muito barulho Eu posso diminuir Cara, gostei disso aqui Bom, eu sei que é um mil vezes mais bonito com a tampa Mas calma aí Que eu já coloco ela Primeiro Vamos testar, velho Ligar aqui a fonte Caraca, muito rápido Mano, absurdo, velho O que? Até o memória RAM liga ali Mano Que PC absurdo Calma aí Que eu com certeza Eu meti o dedo aqui Eu devo ter desligado O fãs ali de trás Vamos ver Oh, isso mesmo Maneiro, maneiro Eu acho que ainda A memória RAM Deve ter algum software Pra gente configurar Se eu conseguir colocar tipo Uns roxinhos Um azul Tudo com tom de branco Eu acho que vai ficar mais bonito ainda Eu não tinha visto Olha isso Muito massa, velho Caraca Calma aí Se eu não me engano aqui Onde que era? Aqui, ó Aqui atrás Ele tem um botão Que eu posso apertar E trocar Ele troca tipo As cores do computador inteiro Velho Isso daqui é muito legal E aí, gente Como vocês estão? Olha Já tô em outro dia de gravação Quando o computador chegou Eu decidi levar um tempinho Pra configurar ele E deixar ele do jeitinho Que eu gosto Mano Eu sou muito detalhista Eu gosto de deixar as coisas assim, ó No último detalhe Nem sei se existe Esse último detalhe What the fuck Expressão estranha E, gente Ele tá muito lindo E eu tô muito feliz Com essa máquina E se você também quiser Um computador gamer Tão bom quanto Aliás Não só um computador gamer Uma cadeira Um teclado E um mouse O pessoal da Chipart Tá fazendo um sorteio Mas corre Porque falta pouquíssimo tempo Pra acabar Essa sorteio Vai até dia 15, mano Eu acho que eu tô postando Esse vídeo dia 13 Então vocês têm dois dias Pra se inscrever E concorrer A um computador gamer Mano Vai lá Participa aqui Até eu que tô com um computador Muito foda aqui Fiquei com vontade de participar Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês fazerem isso Mas enfim Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou a minha máquina Aqui, mano O negócio tá lindo demais Se liga E agora sim Olha que coisa Olha que coisa mais lindinha Pra quem é mais atento Deve ter reparado Dois detalhes Que eu mudei E que deu bastante diferença Eu desabilitei os LEDs Que estavam aqui embaixo Que estavam me incomodando um pouco E também aquele suporte Da placa de vídeo Que tava passando no meio Eu vi que era possível A gente deixar aqui Tá vendo? Eu vi que era possível A gente colocar Esse suporte Aqui no canto Aí não ia atrapalhar Mais aqui na frente E ele continua retinho Mano Tá muito lindo Aliás, gente Mano Chipart é foda Na moral Eu já instalei as paradas Aqui no PC Pra quem tava sentindo Saudade de Craft Games Ó Presta atenção Todo mundo que tá assistindo aí Porque amanhã A gente já volta Com os vídeos no canal Então se você não for inscrito Clica aí pra se inscrever E também ative o sininho Mano Comente aí O que vocês acharam Do meu computadorzinho novo Mano Tá lindo Não tá lindo Tá lindo Não tá E outra Você safadinho Que fica querendo me stalkear Aproveita e já segue lá no Instagram Porque eu vou tentar Tá mais ativo lá Eu sei que eu não sou Mas uma coisa eu prometo Os vídeos estão voltando Então se preparem Então é isso, gente Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Muito obrigado a Chipart também Por essa parceria linda E é isso, gente Até o próximo vídeo Fui Fui Fui